Fala rapaziada, beleza? Cês tão bom? Começando mais um vídeo pra vocês galera E hoje vamos continuar a saga aí né, que eu tô pra arrumar o problema do Civic aqui Que é o problema que quando eu dou partida nele com o motor quente galera, ele liga e morre, tá bom? Aí eu tenho que esperar uns 10, 20 minutinhos aí, dar partida pra ele funcionar Tem vídeo no canal aí galera, é, pra quem tá chegando agora e tá com esse mesmo problema Eu já fiz uns 3, 2 vídeos já mostrando, tá bom? Já troquei algumas peças, vou relembrar vocês aqui Troquei sensor de rotação, troquei filtro de combustível, que é interno ao tanque ali O meu Civic só é a gasolina, tá bom? É bom deixar claro aqui pra vocês E troquei o relé da bomba de combustível, que foi a última peça que eu tentei trocar pra resolver esse problema O relé fica aqui dentro Agora galera, chegou aqui pra mim ó, essa pecinha aqui Que me custou galera, ó, bomba de combustível, 449 reais galera Comprei no Mercado Livre, nessa loja aqui ó, chama Roma Auto Parts Beleza? Eu comprei no Mercado Livre, mas ele tem o site dele também ó O cara foi muito atencioso comigo mano, mandou a peça, chegou em um dia depois que ele postou Galera, não é a bomba completa, tá bom? Não é a bomba completa, é só o refil da bomba galera Que é esse daqui ó, deixa eu mostrar pra vocês o que que veio ó Denso né galera, marca original do Civic Feito no Japão, carro japonês, peça japonesa, então certeza que não vai ter dor de cabeça Essa daqui galera, é o refil da bomba, deixa eu mostrar pra vocês o código aqui ó Muito obrigado, muito obrigado Marca denso galera, não tem o que falar Veio também galera, esse pré-filtro, beleza? Com o anel O-ring ali ó, uma borrachinha Um encaixe aqui que vai na entrada aqui ó Vai na entrada da bomba aqui E veio essa pecinha aqui que eu não sei onde que vai, beleza? Eu vou levar numa alta elétrica pra tá fazendo a troca Eu não vou levar agora galera, porque o tanque do Civic mano Ele tá, eu vou ligar a chave aqui pra vocês verem ó E o tanque galera, tá cheio ainda, como vocês podem ver Eu vou esperar dar uma baixadinha no nível de combustível Aí eu vou levar lá pra trocar Como eu falei pra vocês, o carro no dia a dia Eu vou trabalhar, eu volto pra minha casa O carro não tem problema nenhum galera O problema só acontece quando eu ando com ele uns Uma meia hora, uns 40 minutos Aí quando eu desligo ele E eu volto cerca de 10 minutos E dou a partida de novo Ele vai ligar e vai morrer Aí depois eu tenho que aguardar De 10 a 20 minutos pra dar a partida e ele funcionar Qual que é a lógica galera? Pra tá colocando a bomba de combustível nova A lógica é a seguinte mano O que eu tô na minha cabeça É que eu vi bastante vídeos aí no YouTube E o problema pode ser o mesmo aqui com o meu Nesse tempo que eu desligo o carro A bomba de combustível A minha que tá ali no carro Talvez se for esse o mesmo problema Ela não tá segurando pressão galera Que no caso do Civic aqui No mínimo, no mínimo Ela deveria segurar aí Acho que 3,5 a 4 bar de pressão Pro carro dar partida e funcionar normal Beleza? Então, aparentemente A minha bomba que tá no carro ali Ela tá com problema Ela não tá segurando a pressão Então quando eu dou a partida Como tá com uma pressão baixa aí Deve tá em 2, 2,2, 1 A bomba não consegue Como ela tá sem pressão Ela não consegue jogar o combustível aqui no motor Beleza? Na linha Na linha de combustível Não chega aqui no motor Isso é o que eu tô na cabeça galera De ela tá com problema Beleza? Por isso que eu comprei O refil da bomba nova aqui Agora rapaziada Próximo passo é levar Numa alta elétrica Eu já agendei Com o rapaz lá Que arruma pra mim E eu vou tá levando pra ele Ou amanhã Ou depois da manhã Como eu falei pra vocês Vou esperar o tanque dar uma baixadinha aqui Aí vou levar pra ele Fazer a troca Fazer os testes Aí eu volto aqui com vocês Pra falar se realmente sanou o problema ou não Beleza? Então galera Até daqui a pouco Já volto com vocês Fala rapaz Voltando aqui com vocês Acabei de trocar a bomba Mano É... R$120 a mão de obra Beleza? R$120 O alta elétrica cobrou Pra fazer a troca da bomba Aqui ó Tá a bomba Que tava no Civic Que tá com problema né Se realmente for o problema É da Denso também Originalzinha galera Essa bomba era que tava no carro tá Aqui ó Bem aqui no meio Tá escrito Denso Só que não vai dar pra vocês verem Fica bem aqui no meio Não vai focar Bem aqui no meio Tá escrito Denso galera Então essa bomba aqui Provavelmente é a original do carro Desde a... Quando saiu de fábrica Deixa eu ver se eu consigo focar Mas não vai dar Mano Eu vou tentar tirar uma foto Aí eu mostro pra vocês Mas esse daqui é denso também Beleza? É a mesma que eu coloquei no carro O Civic tá ligado aqui Tô esperando Ele esquentar um pouco Já Eu acho que o eletroventilador Já ligou uma vez Agora eu vou desligar ele Ó Acabou de ligar o eletroventilador Ó Os dois aqui Eles ligam tá galera Não é só um viu É os dois Quando o ar condicionado tá ligado Ou até quando o carro super esquenta né Chega numa temperatura acho que de 100 graus Os dois ventiladores aqui Ligam Beleza? Eu vou desligar ele agora mano Ó Vou desligar ele 10 e 22 galera Beleza Ó 10 e 22 Quando for 10 e 32 Eu vou tentar Vou tentar dar partida nele Pra ver se ele vai ligar E vai se manter ligado né Se ele desligar Significa que o problema continua Se ele manter ligado Sanou o problema aí Com a troca da bomba Beleza? Então Daqui 10 minutinhos Eu volto aqui com vocês Vamos lá rapaziada Vamos ver se ele vai morrer Fechei o capô ali Vamos ver que hora que é Acho que já passou uns 15 minutinhos já 10 e 43 É agora a hora da verdade É isso aí galera Problema resolvido mano Bomba de combustível Trocamos a bomba de combustível O carro ficou zero mano Então esse era o problema galera O carro não morreu ó Já era pra ele ter morrido já Rapaziada Então sanamos o problema do Civic aí Beleza? Quem tem esse mesmo problema que o meu galera Que é quando o carro morre com o motor quente Beleza? Dando um exemplo aqui de novo Já tem vários vídeos aí Mas eu vou comentar aqui com vocês Você liga o carro O carro funciona normal A primeira parte do dia Você anda com ele em 40 minutos Aí você para o carro Beleza? Quando você para o carro galera Você vai por exemplo no supermercado Faz uma comprinha lá Alguma coisa Aí você volta em dentro de 10 a 15 minutos Você dá partida O carro vai lá liga e morre Aí depois você fica tentando dar partida Ele não liga Então galera Pra eu sanar esse problema Eu gastei dinheiro com um monte de coisa Como eu falei pra vocês aí no início Sensor de rotação Filtro de combustível Relé da bomba de combustível E o problema não foi sanado Hoje galera Eu troquei a bomba de combustível Que foi essa aí que eu comprei Que eu comprei no Mercado Livre Original do Civic Que é a Denso Beleza? O problema foi resolvido galera Então se você tiver com esse mesmo problema Vai primeiro na bomba galera Vai primeiro na bomba Beleza? Não gasta dinheiro com as outras coisas Se não sanar o problema Aí pode ser outras coisas Pode ser o sensor de rotação Pode ser o relé Tá bom? Eu aqui eu comecei Pelas peças mais óbvias Não sabia que o problema Poderia ser na bomba E realmente O problema era na bomba galera Então eu gastei um dinheiro aí Podemos dizer que à toa Eu não estou muito desanimado Por ter gastado dinheiro Com outras peças Porque foram todas peças originais Que eu coloquei no Civic aqui Eu estou com peça nova Genuína no carro Então eu estou até que um pouco tranquilo Poderia ter poupado e não trocado? Poderia Mas mesmo assim Eu fico ainda de cabeça tranquila Por estar com peças genuínas aqui Novas no carro Tá bom? Mas o problema realmente era na bomba Então rapaziada O vídeo é esse mano Só queria mostrar pra vocês aí O que eu fiz pra sanar o problema do Civic aí Gastei 120 conto com a mão de obra 450 com a bomba de combustível Tá bom? Comprei no Mercado Livre Como vocês viram no início aí do vídeo E é isso rapazi Muito obrigado por assistir até aqui mano Quem não for inscrito Se inscreve no canal Que todas as manutenções galera A próxima manutenção que eu for fazer nele aqui No caso eu acho que vai ser a suspensão A dianteira aqui Eu vou trazer aqui pra vocês no canal Mostrar os valores que eu gastei na peça Mostrar os valores que eu vou Gastar com a mão de obra do mecânico Beleza? Então se inscreve aí Deixa um like no vídeo Que me ajuda muito mano A meta agora é 400 inscritos galera Hoje a gente tá com 329 Hoje é quinta-feira E é isso rapazi Muito obrigado por acompanhar até aqui E até o próximo vídeo meus mano É nóis Falou rapaziada